nem de vocês, eu procuro não me ligar nisso, mas quando eu falei, tipo, mano, uma galera que eu nunca imaginei, tá ligado? Eu falo, pô, você vai lá nos moleques e tal. Pô, que da hora, Gui, mano, que da hora saber essas coisas, mas, mano, você é novão, né, mano? Não tanto, eu tenho 33 anos já. Ah, mas é novo. Tô na caminhada faz um tempo, é. É, então, é isso que eu ia te perguntar, como que começou a sua caminhada? Você foi modelo, qual que é a sua pegada? Eu já vi você fazendo muita coisa, tá ligado? Então, mano, eu comecei, assim, tipo, com um trabalho infantil, tá ligado? Eu falo pra minha mãe, eu brinco com isso, tipo, mano, eu já... Tipo, mano, tá ligado o bebê Johnson? Ah, você era esses caras? É, tipo, eu era esses bebês da mulher fora, mano, tá ligado? Nossa, então o cara nasceu maravilhoso. Você nasceu já trampando, velho. Eu nasci trampando, eu nasci trampando. Eu dava mais lucro antes do que agora, agora eu só dou preju. Caralho, então desde bebê você já tirava as fotinhas? E daí, tipo, eu ia quando eu... A memória mais recente que eu tenho são meus pais me levando sempre pra muito teste, assim, casting com, tipo, 100 crianças, tipo, sei lá, C&A, Parmalat, várias marcas infantis da época, assim, mano, Danoninho, pô, bichinho da Parmalat, esses bagulho tudo, assim, eu ficava, mano, eu saía da escola e pá, mas eu não tinha muito conhecimento, não escolhi, não optei muito por isso. Quando eu comecei, assim, meio que entender a parada, eu era meio avesso essa fita da moda e tal, tá ligado? Era muito distante da minha realidade, dos moleques que eu conhecia, assim, saca? Tipo, mano, meus parceiros, meus parceiros de infância, ali é a diferença, entendeu? Tipo, mano, eu sentia isso, eu falava, mano, eu não quero isso, eu não combino com essa galera ou tal, eu não quero fazer parte desse rolê, meus brother é outro rolê, tipo assim. E você tinha quantos anos quando você falou, mano? Ah, eu tinha uns 15 anos, assim, já, que eu ainda fazia muita coisa, mano, comecei a desfilar em passarela mesmo e tal, mas eu era vidrado em vários outros bagulhos, tipo, fiquei tentando jogar bola a vida inteira, assim, tá ligado? Jogar mesmo, mano, e em outras paradas ao mesmo tempo, mas quando eu comecei a ver que isso, tipo, financeiramente, a qualquer hora me ajudava, tá ligado? Eu comecei a ficar mais ligeiro, assim, tipo. Tipo o quê? Ah, mano, foi mais ou menos na época que eu conheci o Tito, assim, saca? Ah, você conhece nessas épocas aí, mano? Ah, eu conheci ele bem novão, tá ligado? Eu não sei quanto tempo faz, mas foi bem na fase agência, agência de modelo, e umas paradas casting, assim, saca? Ô, mas eu sempre fui em choque desses bagulhos, nunca que eu tentei ser modelo, mas eu fico, mano, se chegasse uma conversa no meu ouvido, ah, Igor, a gente quer você na agência de modelo, eu falei, não, esses caras vão me levar pra Índia, os caras querem comer. Sério, é verdade, mano. Não, mano, posso falar, mano, sabe o que a gente fazia, velho? Tipo, tem cacheteste, tá ligado? Quando você vai num casting, antigamente era 30 reais o cacheteste. Daí, tipo, eu e o Felipe falavam, mano, vamos chegar numa agência hoje, o Tito falava, vamos fazer vários testes, pegar 30 reais de todos. A gente falava, a gente veio fazer o teste dele, qual mesmo? Qual que tem aí? Daí a mulher falava cinco, a gente falava, todos? Ele, não, mas esse aqui é só de absorvente feminino, a gente fala. Vai também, porque daí você pega uma paradinha, tá ligado? E ganhava os 30 reais. E aí a gente ficava, mano, só fazendo teste pra pegar cacheteste, mano, a semana inteira, colando de agência em agência, produtora e tal. Eu e o Júlio visitava AP pra ganhar uísque. É, tô ligado, você vai lá, come-se e bebe-se. É, cara aí. É. Você, tipo, ela falava que, ah, quero ver tal AP. Aí os caras davam uísque. Ô, parça, sabe o que eu fazia, mano? Lá na minha área, antigamente. Meu da puta. Eu ia na... Ô, não é pecado não comentar esse bagulho. Eu ia na Universal, tinha sorvete na Igreja Universal, sábado à tarde tinha sorvete avontes, tá ligado? Daí eu ia com os brothers. É sério? É, sorvete avontes. Nossa, tinha virado crente faz isso. Sorvete avontes. Sorvete avontes ficou, né? Só que você tinha que assistir a parada antes, no fim da minha rua, assim, o bagulho era lotado, mano. Só que nós entrava, os caras percebiam que nós não era da igreja, tá ligado? Você só tava pelo sorvete. Só que a gente assistia o bagulho, assim, a missa e tal. É pecado eles negarem. É, não. Daí a gente ficava, acabava o bagulho, vai, mano, nossa, nós sorvete avera. Nossa, mano, mas peraí, sorvete, mas como assim um uísque? Eu nunca vi isso. Quando você vai visitar um imóvel, às vezes, tipo, for um imóvel pica ou sei lá. Comprar imóvel na planta, tem um coquetel lá, pô. Aí, às vezes, os caras te dão a garrafa, às vezes, os caras... Champa. E vocês não tinham intenção nenhuma de comprar? Mas é lógico que não, caralho. Caralho, vou começar a fazer isso. Beber de graça. Hoje você assinou um contrato, né? Peguei uma cobertura. Milionário. Milionário. É, vocês estão nesse night. O Mítico é milionário. Eles merecem, pô. Não, eu não, ainda não, você. Mas eu peguei uma cobertura hoje. Só queria falar isso. Eu peguei um carro hoje. Fez seguro de vida da família inteira. Caralho, agora sim, hein?